Aikido, uma arte maravilhosa e tão mal compreendida. Shiham Wagner Bull, sétimo dan. O Takemuso Aiki é um estágio avançado do Aikido e exige que o praticante seja atacado e saiba se defender para que aprenda a ficar sereno em situações de perigo ou tensas no dia a dia. Aikido não é uma maneira de lutar ou de derrotar os inimigos. É uma maneira de reconciliar o mundo e fazer de todos os seres humanos uma grande família. Morihei Ueshiba O verdadeiro Aikido liberta a alma e o corpo, ensina a enfrentar e superar os conflitos de qualquer tipo, ensina a ser feliz. Aikido é a arte de viver em equilíbrio, relaxado, saudável, aqui e agora. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais nele entrará. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16 No Aikido, o principal é treinar a mente, ensinando que ela é quem move o corpo. Quem não entendeu este fato, jamais vai aprender o caminho de Morihei Ueshiba. Para desfrutar de uma boa música que enche o nosso coração de alegria e que faz o nosso corpo ondular durante sua melodia, é preciso estar livre de barreiras físicas e psíquicas. O músico virtuoso é sempre uma pessoa muito sensível, bem como um grande dançarino. Aikido significa desenvolver a capacidade de ressonância com todas as vibrações do universo. Ki Benefícios do Aikido Relaxamento Defesa pessoal Harmonia espiritual interna e externa Condicionamento físico Equilíbrio Flexibilidade Fortalecimento muscular Autoestima Aikido Aikido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois de conhecer e treinar com mais de 30 alunos diretos do fundador, pesquisar intensamente em livros, entrevistas e depoimentos somado à sua experiência pessoal de 54 anos, escreveu esta trilogia, que foi o livro sobre artes marciais mais comprado no Brasil, chegando a 12 edições. Agora pode ser lido na versão digital. É quase uma bíblia sobre o Aikido. O Aikido 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 Morihei Ueshiba é um nome muito conhecido no mundo das artes marciais. Conhecido pelos praticantes de Aikido como O Sensei, ou o Grande Professor. Uma de suas últimas criações foi o Takemusu Aiki, fonte de iluminação espiritual e um budô muito poderoso. Além de seus discípulos, poucos mestres de Aikido seguem essa filosofia pelo mundo. Como o Shihan Wagner Buu se tornou um dos poucos artistas marciais a executar a tão polêmica técnica do non-touch. Antes do vídeo começar, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e fique por dentro de tudo o que rola no mundo do Aikido e das artes marciais. E não se esqueça de curtir todos os nossos vídeos. Lembrando que toda semana tem vídeo novo no canal. Mas por que treinar Aikido? Eu atribuo o Aikido como a ferramenta que o universo me presenteou para que eu tenha uma vida melhor. A amizade entre o pessoal que treina é muito boa. Eu quero treinar, eu quero praticar isso daí. E aí eu comecei meio que sem saber o que era o Aikido, né? Foi ali dessa forma. Meu nome é Alexandre Salumbu, eu tenho 38 anos e pratico Aikido desde 1985, 35 anos. Meu nome é Edgar Salumbu, eu comecei Aikido em setembro de 1992. Meu nome é Cristina. Agora, eu comecei no Instituto há 25 anos. Então, foi abril de 1995. Meu nome é Wagner de Souza Consani, eu sou economiário. Pratico Aikido desde maio de 1995. Meu nome é Mauri Gonçalves Guimarães, eu sou piloto de helicóptero e de avião. Eu pratico Aikido há 18 anos, esse é o meu 18º ano. Meu nome é Claudinez Bezerra, eu sou analista de sistemas, pratico Aikido há 24 anos, comecei em 1996. Meu nome é Rafael Correa, de Vieira da Silva. Eu pratico Aikido já há 25 anos. Antes do vídeo começar, se inscreve no canal, curta os nossos vídeos e não se esquece do sininho para ficar por dentro de tudo o que rola dentro do mundo do Aikido e no mundo das artes marciais. Banem Aikido é o último estágio evolutivo na carreira de Morihei Ueshiba, atingido antes de sua passagem para outra existência. Ele transmitiu estes ensinamentos ao mestre Hideo Hirosawa e outros mestres de sua confiança. O Shiham Wagner Bull teve a honra de receber a tarefa de disseminar estes ensinamentos no Brasil e recebeu a cópia do kakejiko de seu dojo no Japão com a assinatura do fundador para usar no Instituto Takemuso como sinal de delegação. O original do kakejiko foi dado a Hirosawa Sensei por Morihei Ueshiba, com sua assinatura e selo. E ele tira cópias do mesmo e os concede a pessoas de sua confiança, aptos a passar adiante a essência do Aikido, que ele recebeu diretamente de O Sensei, exigindo confidencialidade. Aikido, que ele recebeu diretamente de O Sensei, exigindo confidencialidade. Aikido, que ele recebeu diretamente de O Sensei, exigindo confidencialidade. Aikido, não deixem de ver este vídeo e outros desta coleção. Vocês vão ter oportunidade de ver a coisa mais notável, mais importante que existe no Aikido hoje em dia. Boa experiência! Com 21 anos de idade, Hideo Hirosawa Shiham se tornou discípulo de Morihei Ueshiba Sensei, apresentado que foi por Morihei Ueshiba Sensei, o grande mestre de Iwama. Por dois anos, ele viveu na casa do fundador, praticando intensamente como aluno interno, o Shideshi, sendo que já treinava durante quatro anos com o próprio fundador. Ao mesmo tempo, nesses dois anos, ele ficou cuidando de O Sensei e suas necessidades, como tipo de cuidador e secretário, devido à idade avançada do O Sensei. Por Hiro Saito Sensei, ensinou a Hirosawa Shansai sua técnica poderosa de Iwama, que o Shansai chamava de Haku, corpo material do Budô. E, ao mesmo tempo, o Shansai, neste período, ensinou-lhe também as habilidades do Kon, o Budô espiritual, Kon no Budô. O Shansai, em seus últimos seis anos, ele ficou no Iwama Dojo, residindo lá em Iwama, em Baraki, e sendo que até um dia antes de ser hospitalizado, ele ficou com Hirosawa Shansai cuidando dele. Neste período, o Shansai ensinou em primeira mão, diretamente para Hirosawa Shansai, a essência do Aiki. Faz mais de 60 anos que Hirosawa Shansai começou a praticar Aikido. Atualmente, ele continua a ensinar em todo o Japão e também ensinava no exterior. Nos últimos anos, parou por causa da idade, e visando sempre ensinar a essência do Aikido, a versão definitiva do Aikido, que o Shansai alcançou em seus últimos anos de vida, quando foi hospitalizado, e passou as definitivas habilidades a Hirosawa Shiham, a respeito do Kon, mente, espírito. Esse nome foi denominado Banen Aikido. Banen Aikido. Porque é por cima Apenas muito baixas Não, 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 não. O que é que é isso que dá? Tinha de água. Tá bom. Tinho agora. Tinho agora. Tinho agora. Tinho agora. Tinho agora e agora. Tinho agora. Tinho agora. . Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Como você viu o lado quando a fazer? Não tem alguma coisa, certo? Não tem alguma coisa. Também devemos fazer isso. Você tem uma coisa aqui. Como você não sabe o que a 도lou pode ser mais apertado. Não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.